Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise de Eden Hazard, craque belga que figura entre os melhores jogadores do mundo. Fez sua última grande temporada com a camisa do Chelsea e agora vai defender o Real Madrid. Será que a gente consegue aprender alguma coisa observando o Hazard jogar? Eu peguei lances de vários jogos ao longo dessa última temporada, 2018-2019, os dribles, as arrancadas, gols, assistências, as tabelas, as movimentações, procurando espaço, ele ajudando na defesa. Vamos tentar absorver alguns pontos sobre o comportamento desse craque nessa humilde análise. Não vai ser uma análise estatística, como sempre, nada contra os números, mas quem me acompanha há mais tempo sabe que eu prefiro ver os lances, olhar de perto a realidade para entender de fato onde a diferença acontece. O que será que torna o Hazard um dos melhores jogadores do mundo hoje? Lembrando que você também pode analisar qualquer time e jogador que você quiser. Dá uma passada em categoriacanal.com, lá tem o curso, o e-book e todo o meu método de análise à sua disposição. Categoriacanal.com Então, chega de conversa e vamos começar vendo um dos maiores diferenciais do Hazard, seus dribles e arrancadas. Esse lance mostra sua inteligência de movimentação e o poder do drible. Vamos entender a jogada desde o começo. Ele começa com a bola bem aberto pela esquerda, por trás das linhas de marcação adversárias, deixa de lado e passa por dentro. Uma coisa que você vai perceber é como ele busca sempre ficar o mais longe possível de todos os marcadores. Nesse lance, veja como ele se posiciona para receber nas costas da linha do meio e, ao mesmo tempo, um pouco longe da linha defensiva. Observe também como o Chelsea tabela de primeira para a bola chegar no Hazard novamente. A bola chega, ele domina com espaço e parte para cima com ela dominada. Arma o chute e esse é um dos dribles que ele usa bastante. Ele arma o chute com uma das pernas, abre bem o braço e joga a perna para trás, para induzir o zagueiro se jogar para tentar o bloqueio. Só que, ao invés de chutar, ele corta ajeitando para a outra perna. Nesse caso, ele finge a batida com a esquerda e corta ajeitando para a direita. Dá um tapa no canto e marca esse golaço. Mais uma vez, sem cortar, o zagueiro passando lotado, golaço. Esse lance é sem comentário. Olha o estrago que o Hazard faz na zaga do West Ham. Vamos ver o lance desde o começo para entender melhor o que aconteceu. Observe a inteligência para buscar o espaço. Ele procura bastante ficar o mais longe possível de todos os adversários ao mesmo tempo antes de receber a bola. Ele recebe mais recuado, já domina com o sertano e acelera a jogada. Quando ele encontra espaço nas costas do seu marcador, ele escapa pelo lado, adiantando bastante a bola. Nesses casos, quase sempre, ele simplesmente estica com a parte de dentro do pé, sempre com seu centro de gravidade bem baixo. Ele fica bem abaixado e com o corpo inclinado para frente. Aqui ele arranca, a linha defensiva dá uma recuada. Outra coisa que ele faz bastante é mudar de direção, ele puxa para um lado, coloca o marcador em movimento e corta para o outro lado para tentar escapar da marcação. É o que ele tenta nessa jogada. Nesse momento, o zagueiro se recupera e tenta o bote. Ele rapidamente dá mais um toque de esquerda, escapando da marcação. Importantíssimo saber driblar com os dois pés. O outro defensor também tenta chegar na marcação. Ele já corta com o pé direito, buscando sair na frente. E sem perder tempo, ele já bate forte de esquerda, tirando do goleiro. Caso ele tentasse prender ali ou ajeitar para a perna direita, provavelmente a marcação chegaria. Esse lance realmente ilustra muitas das qualidades do Hazard. Driblar com as duas pernas, finalizar na perna ruim, velocidade com a bola no pé, velocidade de raciocínio. Veja esse lance, como ele recebe por trás das linhas de marcação do Liverpool, parte para cima da marcação, faz seu estrago no lado esquerdo da defesa e marca esse golaço. Vamos chegar perto do lance para entender melhor seus movimentos. Ele avança puxando para dentro, o Mané chega na marcação. Veja como ele sempre se abaixa, já joga o ombro e o braço ali, fazendo uma parede entre o Mané e a bola. Isso porque ele usa a força do bote do adversário para escapar ainda mais da marcação. É um daqueles pontos que eu explico na aula de arrancadas individuais. O pessoal que já se inscreveu no curso sabe do que eu estou falando. A força que o marcador usa para tentar chegar na bola, joga o Hazard e a bola para mais longe. Observe como isso acontece nesse lance. Veja que depois da trombada, o Mané já ficou para trás e o Hazard continua com a bola, abaixado e inclinado. Outra coisa que ele faz bastante é sempre tentar esticar essa bola nas costas do marcador quando não tem ninguém na sobra. Isso porque o marcador perde tempo girando o corpo e acelerando enquanto ele já explodiu na frente. É o que ele faz aqui. Veja como o defensor acelera ao máximo para tentar ganhar novamente a frente dele, projetando seu corpo para a frente. E quando isso acontece, geralmente ele muda de direção, escapando da marcação. Dá a caneta e aí encontra espaço para finalizar. Observe agora ele carregando de leve para a frente. Observe como existem três marcadores na sua frente, dois já cobrindo a bola e um na sobra. Mesmo assim, ele parte para cima, sai no meio dos três e encontra espaço para finalizar, dessa vez de perna esquerda. Aqui mais um drible no detalhe. Bola esticada na área, ele vira e arma o chute. Três coisas que você vai ver muito ele fazer ao mesmo tempo quando ele dá esse drible. Olhar fixo na bola, jogar o pé para trás e abrir o braço. Quando ele faz isso, o marcador tem duas escolhas. Ou se joga na frente da bola para tentar bloquear o chute, e nesse caso ele pode cortar. Ou continua cercando, e nesse caso ele realmente vai bater para o gol. Porque como a gente já viu, ele finaliza bem tanto de esquerda quanto de direita. Nesse caso, o marcador decide tentar fechar o bate, se joga na frente da trajetória da bola, aí ele dá o corte e tenta a assistência. A base dos dribles do Hazard é induzir o adversário a algum comportamento, e em seguida quebrar a expectativa, geralmente com uma mudança de direção. Veja nesse lance como ele se projeta para frente, você bate o olho e pensa que ele vai sair correndo, arrancando com a bola reto. O zagueiro também pensa assim, tanto que ele já tenta matar o lance ali mesmo, dando o bote na direção que o Hazard está se movimentando. Mas no momento que ele percebe o bote do marcador, ele já dá uma segurada na passada, reduz a velocidade, e com o lado de fora do pé direito, já joga no meio das pernas do marcador e sai do outro lado. Aqui ele invade a área, veja como sem cobertura, geralmente a marcação recua, dificilmente alguém sobe para dar o bote sem cobertura nele. Outro marcador chega, veja como ele já entra na frente, se coloca entre o novo marcador e a bola, e mais uma vez, ele usa a força da trombada para arrancar e sair na frente com a bola. No detalhe desse lance, veja como ele já abre o braço no peito do marcador, que vem trombar, e aí é a soma de duas forças. A força da trombada do marcador e a força que ele apoia no peito do marcador. Resultado, depois da trombada, ele já está bem longe, deixando seu marcador para trás. Aqui, mais uma arrancada no meio de um monte de marcador, para a gente ver alguns detalhes. Primeiro detalhe é esse aqui, mais um ponto fundamental que eu explico na aula de arrancadas individuais. Para quem tiver interesse em se aprofundar mais nisso, veja essa aula lá no categoriakanal.com. Veja como ele carrega a bola grudada com a parte de fora do pé, Hazard usa muito isso. Segundo ponto, veja como ele percebe a aproximação do marcador pelo lado e já estica o braço. Terceiro detalhe, além do braço, ele faz o bloqueio também com a perna. Veja como ele praticamente esquece a bola para proteger, busca o contato físico e evitar que o marcador chegue na bola. Depois da trombada e mais o braço no peito, veja como ele já deixou o marcador para trás. Mais um toque com a parte de fora do pé, arranca inclinado para frente, outro marcador chega e adivinha. Braço no peito, sai para lá, ele é empurrado e sofre a falta. Outro exemplo de mudança de direção. Veja como ele carrega, puxando para dentro e coloca o defensor em movimento. Assim que a marcação chega, ele já corta para o outro lado e sai na frente. Por isso que é pedir para ser driblado, avançar no bote contra o Hazard, se não tem ninguém cobrindo as costas. Ele vai mudar de direção para qualquer lado que o defensor esteja indo. Por isso que muitos, quando estão sem cobertura, só vão recuando, cercando, sem avançar nele para dar o bote. Aqui um exemplo de como ele sempre abaixa e se inclina quando vai acelerar a jogada. Outro detalhe que eu admiro muito em qualquer jogador é tentar seguir no lance. Você vai perceber que é muito raro ver ele se jogando com o chão. Na maioria dos lances, ele é puxado, toma o tranco, mas tenta ficar em pé, tenta seguir no lance. Aqui ele foge da falta. Quando ele dá uma segurada na passada, reduz a velocidade, geralmente ele fica com o corpo mais reto. E aí, quando ele decide acelerar de novo, já joga o tronco para cima da bola, abaixa se inclinando para frente, usando os braços e os ombros de escudo ali para proteger a bola. Tromba com um, já tromba com o outro, chega o terceiro e dá o rapa, aí não tem como ficar em pé. Esse lance é para ilustrar esse ponto. Veja como mesmo sendo segurado, puxado, ele vai seguindo no lance, dificilmente ele cai para pedir a falta. Observe esse lance, como as linhas de marcação estão bem postadas, ele faz aquela movimentação que a gente já viu, aparecendo entre as linhas, aparece ali no pequeno espaço mais longe possível de todo mundo, e percebe que o defensor já vai quebrar a linha subindo para pressionar quando ele receber. E aí, ele espera o momento certo e já explode nas costas do defensor, que tenta subir a marcação, ele sai na cara do gol e sofre o pênalti. Como eu já disse, ele tem bastante visão de jogo para encontrar os espaços. Veja nesse lance, como o bloco de marcação sai de trás, compactado, no sentido de cobrir a bola, ele percebe e já corre para o outro lado, ficando completamente livre. Ele volta abrindo, pedindo a bola, se posiciona muito bem em relação à linha de impedimento, aí ele recebe e fuzila cruzado. Veja esse lance da movimentação do Hazard contra o Liverpool. Ele recua para dar a opção de passe para o Chelsea sair de trás, e percebe que o Arnold subiu nas suas costas. E quando isso acontece, a gente já viu que ele adora girar e sair em velocidade nas costas de quem subiu. Ele toca de primeira e já acelera para explorar o buraco na linha defensiva. O Chelsea consegue espaço para o lançamento, ele arranca, bate cruzado de perna esquerda e marca esse golaço. Agora mais um gol, batendo cruzado de esquerda. Veja a marcação encaixada, muita gente para driblar. Ele prefere tentar a tabela clássica, o famoso 1-2. Toca e passa na frente para receber. Ele domina e mais um golaço. Aqui, veja como ele procura aparecer entre as linhas para receber, o defensor sobe junto, e aí, adivinha o que ele vai tentar? Acertou quem disse passar nas costas de quem subiu. Ele faz o corta-luz e já passa para receber na frente. Dá um belo drible e faz sua batida preferida. Cruzada, forte, rasteira. Dessa vez de perna direita. Olhadinha para o goleiro para ver a situação. Ele vê o canto cruzado livre e bate forte para marcar. O Hazard deu muitas assistências nessa temporada também. Principalmente na bola parada, cruzando para a área. Em especial, os escanteios. Mas também foi fundamental para armar o time, também com a bola rolando. Veja esse belo passe para o cantê, que sai na cara do gol e quase marca. Nessa temporada, ele perdeu algumas oportunidades quando teve que finalizar de primeira. O Golden Touch, como os ingleses falam. Aquela característica de finalizar a jogada em um toque, do jeito que ela vem. Nesse lance, ele poderia ter tentado um carrinho ali para desviar a bola. Aqui, ele simplesmente fura mesmo e deixa ela passar. Agora, quando ele parte com ela dominada, grandes chances de estrago. O Hazard mostrou muita frieza na frente do goleiro. Aqui, ele dá aquela fingida que vai bater, limpa o goleirão e mata de esquerda. Esse lance é atuando pela Bélgica na Copa do Mundo, na disputa de terceiro e quarto lugar. Cara a cara e ele não perdoa. Um detalhe sobre esse lance. Observe como ele domina, já buscando as costas do defensor, indo em direção ao gol. Muitos atacantes dominariam essa bola, levando reto para o fundo e perderiam o ângulo para bater. Mais um gol, driblando o goleiro. Lembrando que é só lances de 2018 e 2019, não é DVD da carreira do jogador. E nessa temporada, ele mostrou alguma dificuldade na hora de ajudar na marcação. Aqui, o Chelsea subindo o bloco de marcação para pressionar a saída de bola do City. O pessoal do curso de análise tática já bateu o olho e sabe tudo que há de errado aqui nessa marcação-pressão. Como esse vídeo é do Hazard, vamos ficar presos apenas ao comportamento dele. Observe como ele seca sem muita intensidade. E além disso, se movimenta sem bloquear uma opção de passe, fazendo uma cobertura com sombra. Ele mostrou bastante esse perfil. Ele dá aquele trotinho, seca, até volta para preencher os espaços, mas não tem pegada nenhuma na marcação. Inclusive, acho que para ele mudar isso é uma questão de mudança de atitude. A gente viu ele brigando para proteger a bola. A intensidade das trombadas, força, equilíbrio. Acho que se ele realmente melhorar esse ponto, pode se transformar em um jogador único na atualidade. Quem sabe no real ele não desenvolva essa característica também. Enfim, voltando para o lance, veja como ele alivia. Impossível fazer marcação-pressão com um jogador que alivia. Todos os outros correm à toa. Veja nesse momento como ele tem duas opções. Cobrir o jogador que abriu no fundo ou cobrir o jogador da bola. E ele escolhe não fazer nenhum nem outro. Fica ali parado sem muito propósito. Dessa forma, o Willian tem que sair do seu adversário e subir para cobrir a bola. Aqui, veja que à medida que ele vai se aproximando do adversário, ele já vai reduzindo a velocidade e cercando, mantendo uma certa distância. Deixa muita liberdade para o jogador da bola dar prosseguimento na jogada. O jogador toca, passa na frente. Veja mais uma vez como ele alivia e não acompanha a movimentação. O jogador passa para receber livre na frente. E mais uma vez, como ele fica cercando ali a distância, sem muita percepção de bloquear a linha de passe ou avançar reduzindo o espaço. Quando resolve acelerar para dar o bote, ele acaba indo seco e toma o drible. Aqui, mais um exemplo de como ele não tem muito essa característica de fazer a marcação pressão. Ele não cobre a bola, muito menos elimina opções de passe. Fica mais relaxadão ali cercando. Marcando, realmente, o Hazard tem bastante espaço para melhorar. Bom, essa foi a análise de Eden Hazard. Espero que vocês tenham gostado. Você também pode fazer suas próprias análises e entender tudo sobre estratégia e tática de futebol. Dá uma passada em categoriacanal.com. Aprenda tudo sobre como aplicar o modelo draft. E eu tenho certeza que você vai começar a ver futebol com outros olhos. Eu explico todo o meu método de analisar futebol lá. É só procurar o curso de análise tática e também o e-book manual de análise tática. Dá uma conferida que vale muito a pena. Categoriacanal.com Senhoras e senhores, sigam o Categoria no Instagram, no Facebook e no Twitter. Categoria Canal, tudo junto. Tem outros conteúdos lá que eu coloco sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você achou interessante, compartilha o vídeo à vontade. Se inscreva no canal, seja bem-vindo. Chame o pessoal para se inscrever, se você já é inscrito. Eu conto com a sua ajuda para o Categoria continuar crescendo. Assim eu posso trazer mais e mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha. E até o próximo vídeo.